Ossana, ossana nas alturas, ossana, bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor, ossana das alturas, ossana, ossana das alturas, ossana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes, proclama o vosso louvor, porque, pois Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereçam em toda parte do nascer o pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai em reunir o vosso povo. Por isso nós dupicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou pão, deu graça, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor, Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graça, este sacrifício de vida e santidade. Receberia, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos do corpo e sangue de vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos, em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessem de interceder por nós na vossa presença. Fazer de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro, confirmai na fé e na caridade, a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Pedro Cunha, Bispo Emérito Dom Frei de Amantino, e todos os bispos do mundo inteiro, o clero, e todo o povo que conquistaste. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Atendem as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença, reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs, que partiram desta vida, e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, a todos os saciarem com vossa glória. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santo e caro seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha pedido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os malos, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto, vendo a esperança, aguardemos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória, a paz sempre. Juntos, Senhor Jesus Cristo, A paz do Senhor esteja sempre convosco, a glória, o Cristo nos uniu. Ah, poder de Deus Que tirais o pecado do mundo Entende a verdade de nós Ah, poder de Deus Que tirais o pecado do mundo Entende a verdade de nós Ah, poder de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Nós somos felizes Porque somos convidados A participar do banquete Nobcial do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna De que terei sem minha morada Mas te dei uma palavra Ministros da Eucaristia Vão posicionar-se na frente do palco Para entregar a comunhão Pedimos ao técnico do som Que acende as luzes da frente do palco Para que a comunhão possa ser entregue A todas as pessoas Que estão preparadas para tomar a comunhão Vão posicionar-se na frente do palco Por favor, não sou as luzes da frente do palco Deixa eu te dar Levantar meu amor Ser o mundo farol Eis-me aqui, Senhor Vem abrir as janelas do meu coração E então falarei E gritando tua voz Venho em ti, Senhor